Olá pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a contadora Fabiana Cardoso e este aqui é mais um plantão urgente aqui pra todos vocês. E olhem só pessoal, vou trazer uma notícia de última hora aqui pra vocês, porque eu vou trazer aqui uma informação divulgada aqui direto pelo Ministério da Cidadania, gente, tá? Além dessa informação divulgada aqui direto pelo Ministério da Cidadania, eu também vou trazer uma segunda informação nesse vídeo aqui a respeito da liberação do empréstimo consignado. As últimas atualizações e informações sobre a liberação do empréstimo consignado eu vou trazer nesse vídeo aqui de agora aqui pra todos vocês. E olhem só pessoal, atenção, atenção, redobrada pra esse vídeo aqui a partir de agora, porque eu vou trazer um assunto aqui muito, mas muito importante pra todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Essa informação divulgada aqui direto do Ministério da Cidadania e eu vou estar transmitindo aqui pra vocês porque, gente, o Ministério da Cidadania começou a enviar uma nova mensagem nos aplicativos de vocês. Eu vou trazer aqui essa mensagem, tá? Vou trazer pra vocês porque é que o Governo Federal, porque é que o Ministério da Cidadania está enviando aí essa nova mensagem e, infelizmente, eu já vou trazendo um spoiler aqui já no início do vídeo, tá, gente? Infelizmente, é uma péssima notícia que o Ministério da Cidadania está enviando pra vocês através desta mensagem que deve chegar pra vocês aí no seu aplicativo, gente, tá? Prestem muita atenção porque é que essa mensagem está sendo enviada aqui nesse mês de maio pra vocês e se vocês receberem essa mensagem, eu vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer para que o seu Auxílio Brasil não seja cancelado, gente, tá? Pessoal, prestem muita atenção porque essa informação é mega importante. Se eu fosse vocês, não perderiam esse vídeo aqui, mas de forma, de forma alguma, porque se você não assistir esse vídeo aqui, se vocês não terem acesso aqui a essa informação, infelizmente, vocês poderão ter o Auxílio Brasil de vocês cancelado, gente, tá? Inclusive, o Ministério da Cidadania já começou a enviar essa mensagem aqui, enviando essa péssima notícia pra vocês. Calma, calma, que eu vou explicar todos os detalhes, tudo que vocês precisam saber sobre essa mensagem que está sendo enviada aí pra todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Vou explicar, tá, esses dois assuntos, essa mensagem do Ministério da Cidadania e também as últimas informações sobre a liberação do emprédio consignado. Vou explicar tudo nesse vídeo aqui, a partir de agora, pra todos vocês. Mas antes, gente, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Esse aqui é um dos principais canais de benefícios sociais que existe na internet de quando você é beneficiário do Auxílio Brasil, está no Cade Único e você tem direito de receber algum tipo de auxílio, algum tipo de benefício, é aqui nesse canal que vocês têm acesso a todas as informações. Então, não perde tempo e já se inscrevam imediatamente aqui embaixo. Pra se inscrever aqui, gente, é muito simples, muito rápido, muito fácil e é totalmente gratuito, é só você olhar aqui embaixo. Então, a palavrinha chamada INSCREVER-SE, da cor aqui da minha camiseta, é só clicar em cima. Clicou, você já está inscrito aqui nesse canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe, tá? Afinal de contas, é uma informação muito importante, é uma notícia de utilidade pública que tem que ser assistida por todos os beneficiários do Auxílio Brasil. É uma nova mensagem que está sendo enviada aí pra vocês e eu vou explicar em detalhes. Então, compartilhe nos grandes grupos do Facebook pra que todos o Auxílio Brasil tenham acesso aqui a essa informação e a essa mensagem. E, claro, gente, deixa o joinha, deixa o like de vocês, é muito importante. E, ó, tô lá no Instagram, tá? Vai lá no Instagram depois que assistir esse vídeo aqui. Tô lá. Fabiana Cardoso, contadora, sigam lá a minha página porque eu estou lá, gente, tá? Representando todos vocês do Auxílio Brasil, pedindo para os deputados e senadores que eles aumentem o valor do Auxílio Brasil para 600 reais. E também, gente, tô lá fazendo a minha parte, cobrando para que seja votado lá dentro da Câmara dos Deputados daquele projeto das mães solo, né? De pagamento em dobro para as mães-chefes de família. Agora aí, Auxílio Brasil, 400 reais permanente. Se esse projeto for aprovado dentro da Câmara, porque ele já foi aprovado lá dentro do Senado, vocês, mães-chefes de família, terão o direito de receber 800 reais aí do Auxílio Brasil. Então, junto, gente, é mais forte. Quanto mais seguidor tiver nessa página do Instagram, mais força a gente ganha para lutar por vocês aí que são beneficiários do Auxílio Brasil. Vamos lá, gente. Vou trazer aqui logo de cara já essa mensagem, porque isso aqui tá preocupando muitos beneficiários aí do Auxílio Brasil. Eu vou trazer aqui, tá, gente? Vou colocar aqui na tela para vocês essa mensagem. Vou explicar porque é que o Ministério da Cidadania está enviando essa mensagem. E caso você receba essa mensagem nos seus aplicativos, eu vou explicar o que você precisa fazer para continuar recebendo o seu Auxílio Brasil. Tudo normalzinho, tudo bonitinho, beleza? Vamos lá, gente, aqui, ó, na tela aqui para vocês, tá? Vou ler e vou explicar tudo em detalhes aqui para vocês, ó. Mensagem do governo federal. Condicionalidades. Advertência. Alguma pessoa da sua família faltou à escola mais que o permitido em fevereiro ou março de 2022. Evite o bloqueio do seu benefício. Crianças a partir de 4 anos, adolescentes e jovens, tá? Devem frequentar a escola. Se quiser apresentar uma justificativa ou se acha que houve algum erro, procure o setor do Auxílio Brasil da sua cidade a partir da segunda quinzena de maio. Então, a própria mensagem aqui já é bem categórica, bem específica, né? Se você receber essa mensagem aqui, por causa deste motivo aqui, você deve procurar o CRAES do seu município a partir do dia 15 desse mês de maio. Pessoal, é uma orientação que eu vou passar aqui, muito importante. Vocês sabem que os seus filhos, né? A sua filha ou o seu filho tem que ter uma certa frequência. É uma exigência da lei do Auxílio Brasil. Então, muitas das vezes, as crianças não têm essa frequência escolar e por este motivo, inclusive, este aqui é um dos principais motivos que cancela muito o Auxílio Brasil aí no país inteiro. Então, o que é que vocês precisam ficar atentos, gente, tá? Caso você recebeu aqui esta mensagem, não deixa para o mês que vem, não deixa para daqui a dois meses, não deixa... Gente, chegou aqui a partir do dia 15, recebeu essa mensagem a partir do dia 15, corram, procuram o CRAES do seu município, né? Isso aqui vai valer para quem? Para aquelas famílias que recebeu aqui esta mensagem, tá? Recebeu essa mensagem, mas vocês continuam preenchendo os requisitos tudo bonitinho. Ah, mas o meu filho não está faltando da escola, Fabiana. Por que é que eu recebi aqui esta mensagem? Então, se você recebeu indevidamente, tá? Você tem que continuar recebendo o seu benefício normalmente. É o que você vai precisar fazer para corrigir. Isso é entrar em contato com o CRAES do seu município, informar que o seu filho continua indo à escola regularmente, tá? E também, se possível, procurar informações na escola onde o seu filho estuda, porque uma das coisas que acontecem muitas vezes na escola, esquece de enviar aqui aquela atualização da frequência escolar do seu filho, e por este motivo, né? Vocês podem ter o seu Auxílio Brasil cancelado. Então, isso aqui, gente, é um probleminha fácil de resolver. Se você aí, né, se o seu filho continua indo na escola, normalmente está dentro, né, da frequência exigida pelo programa do Auxílio Brasil, é só você procurar o seu CRAES, logo em seguida procura ali a escola do seu filho ou da sua filha para verificar por que é que lá eles estão indicando que o seu filho não está frequentando a escola tudo bonitinho, tudo certinho, sendo que, na verdade, o seu filho está frequentando tudo normal. Então, isso aqui é fácil de resolver, não deixem para depois. Outra coisa, a gente recebeu essa mensagem aqui? Procurem o CRAES, procurem a escola também. Por quê, gente? É muito importante porque o seu Auxílio Brasil, por este motivo aqui, pode ser aí cancelado, tá? Então, fiquem atentos aqui. Orientação. E, como eu sempre falo, quem inscrito aqui desse canal nunca vai ficar no prejuízo, porque enquanto eu estiver aqui, nenhum inscrito aqui desse canal vai ser prejudicado. Então, está aí, infelizmente, mais uma nova mensagem trazendo péssima notícia enviada pelo Ministério da Cidadania. Agora vocês já sabem o que é que vocês precisam fazer. E agora, bem rapidinho, vou para a segunda informação aqui. Vai ser bem rápida e bem objetiva aqui essa informação, porque eu vou trazer aqui as últimas atualizações a respeito da liberação do empréstimo consignado. Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ninguém da cúpula do governo, nem o presidente Bolsonaro, e nem o ministro, o novo ministro aí, Ronaldo Vieira, e nem o ex-ministro João Roma, ninguém trouxe alguma informação sobre a liberação do empréstimo consignado. E eu tenho reparado que nas redes sociais do presidente Bolsonaro, tanto lá no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, milhares de beneficiários do Auxílio do Brasil estão lá, gente, tá? Através dos comentários, cobrando a liberação do empréstimo consignado. Então, ó, parabéns para vocês aí, beneficiários do Auxílio do Brasil, que estão lá nas redes sociais do presidente Bolsonaro, assim como eu, que eu também estou lá sempre nos comentários, pedindo a liberação desse empréstimo consignado. É assim que a gente consegue, gente. É pressionando, é cobrando, ele tem que enxergar a gente, tem que ver que a gente quer essa liberação o mais rápido possível. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.